O sistema de monitoramento de uma agência bancária, que já estava analisando uma quadrilha suspeita de agir em todo o Brasil, percebeu que ela estava agindo aqui em Goiânia, em uma agência que fica na avenida T63. Foi aí que entraram em contato com a polícia militar. A polícia chegou até o local, já não encontrou mais nenhum suspeito e encontrou também um caixa eletrônico já arrombado. Naquele momento, os policiais foram informados de que as mesmas pessoas estariam agindo em uma outra agência que fica na avenida Rio Verde, em Aparecida de Goiânia. A polícia foi rápida, chegou ao local e ainda encontrou William Alves da Silva, de 40 anos, e outros três suspeitos. Os três suspeitos entraram e saíram com o carro acelerado. William não teve a mesma sorte e foi preso pela polícia militar. Com ele, a polícia apreendeu um pé de cabra, um macaco hidráulico, uma chave de fenda e um pescador. Eles colocam alguns dias antes alguns papéis embolados nos outros caixas eletrônicos, ficando apenas um disponível. Então, nesse momento, quando eles vão à agência, eles já sabem qual caixa direto que eles têm que ir, porque os outros estão bloqueados, certo? Então, o cliente só tem a possibilidade de fazer o depósito naquele caixa específico. Então, eles entram, adentram a agência e arrombam aquele caixa só. Ele tem passagens pela polícia, William? Conforme informações, das quais nós puxamos, ele tem várias passagens. Um 5-7, roubo, um 5-5, furto, dentre outras, disparo de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo, dentre outras. Um 5-7, roubo, um 6-7.